Para todos os espectadores que obviamente deverão fazer a sua apreciação neste evento em homenagem aos jogadores, ou melhor, atletas angolanos que deram o seu contributo e que eles continuam a dar de uma maneira ou outra no desporto angolano, esta homenagem é louvável, esta iniciativa é louvável, a iniciativa da Embaixada de Angola no Reino Unido de Grã-Bretanha, cuja a chefe máxima da missão diplomática, a Sra. Sua Excelência Ana Maria Tânia de Carrera, Embaixadora Angolana da República de Angola no Reino Unido e da Grã-Bretanha. Terminamos aqui a fazer homenagem nessa reportagem que recolhemos opiniões de muitos angolanos esportistas que radicaram-se na diáspora por muito tempo, que entretanto de uma maneira ou outra foram convidados e se deram o convite para agradecer as boas relações entre a Embaixada de Angola e a comunidade angolana aqui no Reino Unido. De Rosário Mateus, despeço-me e vamos contar mais nos próximos eventos, do qual merecerá a devida atenção aos angolanos em Angola, no qual eu envio um grande abraço a todo angolano e também a comunidade angolana no Reino Unido, que as relações se mantêm estabelecidas e cada vez mais fortes, para que não só o povo nos identificamos como verdadeiros angolanos e não apenas como portense cidadão do mundo. E aí